Fala pessoal, tudo bom? Quer dizer, desculpa, eu tenho que fazer a introdução certa aqui. Olá, não vi você aqui. Tudo bom com você? Comigo tá tudo ótimo, senhoras e senhores. Estou aqui hoje com Rafifa. Você que acabou de vir aqui do canal principal, você já viu que Rafifa me ganhou, deu uma porrada, né? Eu fiquei meio triste. Mas também não é para mim, Rafifa nada mais, nada menos do que bicampeão brasileiro, campeão continental, não é isso mesmo? Pan-Americano. Pan-Americano e você foi agora para o Mundial em Berlim, é isso? Procede? Isso, fui quarto colocado na divisão de Xbox One do Mundial em Berlim. Cara, do Mundial, cara, eu fui o quarto colocado no mundo, eu não consigo, eu não sou o quarto colocado daqui, dessa casa aqui. Mas eu tô muito feliz porque a gente tá aqui treinando, ele veio me dar umas dicas porque eu vou enfrentar na Copa e Games amanhã, segunda-feira, uma da tarde, a Amanda Turri, que é a convidada que veio diretamente do Facebook. Então estou um tanto quanto nervoso aí para ver como é que vai ser esse embate. Então, pessoal, é o seguinte, eu vou botar aqui agora o perfil, o perfil meu e o perfil da Amanda que o pessoal do Esporte Interativo mandou para cá e fiquem ligados que amanhã vai ter esse embate no iMax e também vou postar o jogo aqui. Então, galera, se vocês estão curtindo essa pegada aí de volta do FIFA aí, desse mundo, não foi com jejum, né? Porque não tinha como, o pessoal falou que se fosse jejum era café com leite. Mas tá aí, eu tô voltando com o FIFA e se vocês curtiram essa volta aí, deixa aquele like, se inscreve, tamo junto aí, desculpa o vídeo gravado de celular, mas é que na correria, tamo aqui treinando, tem que treinar, tô treinando. Então, manda um, acho que eu falo muito, né, FIFA? Tá, tá jogando bem aqui, quase perdi dele. Não entendi, tá bom. Vai ser jogo duro e todo mundo acompanha aqui, curtir aqui e acompanha amanhã no Esporte Interativo o jogo dele com a Amanda. É isso aí, então é nóis, galera, valeu, vou fazer aqui assim que seja. Marcos Castro, Amanda Turri Tristão, 31 anos, 24 anos, Rio de Janeiro, capital, Pereiras, São Paulo, meu canal é Castro Brothers e tem 1 milhão e 600 mil inscritos. É, eu tenho canal, agora eu tô com 27 inscritos, é Amanda Turri, eu posto uns vídeos de música lá. Uau! Minha maior virtude... Caramba! Caramba! É difícil falar sobre você mesmo, sabe? Simpática, extrovertida... Ótimo... Louca! Caramba! Não é brincadeira. No bom sentido. No bom sentido. Posso dizer que eu sou um cara que não para quieto, eu tô sempre buscando aprender alguma coisa nova. É honestidade. Sempre que eu me proponho a aprender alguma coisa, eu fico ali com afinco tentando aprender até ficar bom. Ah, eu já fui bom, já fui bom no FIFA 12, no FIFA 13, eu realmente jogava bem. Eu sou muito toque de bola. Só que com casamento, filho, eu dei uma parada, né? Tipo de dico, né? Qualidade nos passes. Só que eu fui para o mundo da família. O jogador preferido no jogo... Cristiano Ronaldo. Robin. Muito gol que eu faço com ele, cara. É muito fácil jogar com Cristiano Ronaldo. O Robin é roubado, né? Tipo, ele tem aquele chutinho colocado dele e quando pega ele para a esquerda é incrível. Dentro da Copa? O controle de Xbox. Eu estava rezando para não pegar o Milk já de cara. Porque eu jogava no Playstation 4 e agora vai ser um pouquinho complicado. Eu acho que seria pegar o Milk. Meu maior sonho... Nossa, que coisa grande assim, né? Nossa, que coisa grande assim, né? Que coisa grande assim, né? Meu maior sonho eu já estou realizando, que é... Poder viver da música. Que é poder viver fazendo o que eu gosto e sendo feliz. Então hoje, se eu estou aqui, é fruto do meu trabalho. Eu amo jogar FIFA. Não posso reclamar nada da minha vida pessoal. Então eu acho que o meu sonho é ser feliz e eu estou sendo feliz hoje. Vamos torcer por mim aí? Está certo que se for minha cidade torcer por mim, são só cinco pessoas. Vou jogar ali aquele futebol master, né? Aquela coisa já, o futebol vovô garoto ali, tentar fazer alguma coisa. Eu vou representar aqui a mulherada jogando FIFA. Vamos ver, né? De repente a gente consegue derrubar essa garotada. Tudo é possível. Quero fazer bonito, então torçam por mim, cara. Torço por mim, pô.